Um artefato poderoso, embora obscuro, a pedra Onfalo marcava o que era considerado o centro do universo na mitologia grega antiga. Traduzido como um umbigo em grego, a lenda dizia que o Onfalo era uma pedra sagrada dada a Cronos para engolir em vez de Zeus ao nascer. Mais tarde, foi colocada no templo de Delfos, dedicado a Apolo, marcando o local onde ele matou a serpente mítica Paito. Adornada com uma rede amaranhada, a pedra passou a significar a divindade de Apolo e o papel de Delfos como Onfalo ou o umbigo do mundo que conectava os céus e a terra. Sentando-se na pedra Onfalo enquanto inalava vapores sagrados, a lendária pitonisa de Delfos conseguia enxergar o futuro.